What's up, guys? How are you doing? Paulo Mizokami Talk To You e bem-vindos ao Inglês do Japa. E hoje, galera, é dia de expressão. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês uma maneira, ok? Uma das maneiras de como a gente fala, eu devo concordar contigo, eu devo concordar com isso, beleza? Então, vamos lá. Let's check it out. Vamos lá, galera. Então, o verbo concordar em inglês. Vamos começar, vamos por partes. O verbo concordar em inglês. Do you remember? Você lembra o verbo concordar em inglês? O verbo concordar em inglês, nós usamos o agree, agree, ok? Eu concordo, I agree. Ela concorda, she agrees. Nós concordamos, we agree, beleza? E o verbo discordar, disagree, beleza? Então, eu concordo contigo usando o verbo agree, que seria o mais natural pra uma pessoa que tá aprendendo o idioma. Seria, I agree with that. I agree with that. Eu concordo com aquilo, eu concordo com isso. Eu discordo disso. I disagree with it. I disagree with that, beleza? Seria o mais comum. Aí, o mais comum, beleza? É o mais tranquilo. Mas, como é uma expressão, não traduza, porque se você traduzir, não vai fazer sentido algum o significado que ela faz. E pra falar de outra maneira, uma forma mais informal, mais dual, essa maneira que eu vou passar pra vocês agora, ela é falada, ela é escrita e ela é informal. Ela não é formal, beleza? Então, se você tiver num ambiente mais de profissional, uma reunião, tente não utilizá-la, beleza? E a expressão é a seguinte, I'd go along with that. I'd go along with that. O que significa? Eu devo concordar contigo, devo concordar com isso, ok? Por exemplo, vamos contextualizar. Vamos lá, essa é a hora. Por exemplo, man, Russian is too difficult to learn. Alright, I'd go along with that. It took me six months to learn. Cara, Russia é muito difícil de aprender. Verdade, eu devo concordar contigo. Demorei seis meses pra aprender, alright? Você vai usar, então, I'd go along with that, alright? Se você quiser falar, por exemplo, também, I think Brazil is a great place to visit nowadays. I'd go along with that. I went there last month and it was amazing. Cara, eu acho que o Brasil é um bom lugar pra gente visitar hoje em dia. Devo concordar contigo. Fui lá no mês passado e foi incrível, beleza? Então, lembra, se você quiser usar o básico, o natural, o tranquilo de tudo, você vai falar, I agree with that, ok? Você vai usar, I agree with that. Se você quer discordar, I disagree with that. Mas se você quiser ser diferente, usar uma expressão, não ficar só no básico, no arroz com feijão, I'd go along with that. I'd go along with that. Eu devo admitir, eu devo concordar contigo, beleza? Então, se você gostou, galera, hit the like button, deixa aquele like, subscribe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações, vídeo novo toda semana. Não se acompanha no Instagram, Facebook, alright? E deixe seus comentários com dicas, próximos vídeos, sugestões, alright? See you guys, peace!